Boas, agora a pergunta mais ouvida pela gente na internet, que você também, que você com certeza já ouviu milhares de vezes. Você é da CCB? Pra quem não sabe, CCB é a Congregação Cristã do Brasil, e eu não sou, sou cristão, sou cristão evangélico, mas eu não sou da CCB. Você não é um membro da CCB. Não, não, não sou um membro da CCB. Metade da minha família são da CCB, né? Eu tenho um contato muito próximo com os irmãos da CCB, tem muitos alunos da CCB, né? Conheço como que é do dia do culto, já congreguei, inclusive, já fui, né? Buscar a palavra. Então, tem uma relação muito boa com os irmãos da CCB. Você conhece uma parte da sua família aí, você conhece. É, é muito prazeroso, mas é realmente uma pergunta que praticamente todo dia as pessoas perguntam no canal, ou agora até no TikTok, no Instagram, você é da CCB? Não sou, gente. Embora pode ser frustrante pra você. Por que frustrante pra você? Porque eu toco muitos hinos da CCB, né? Eu toco muitos hinos. Eu gosto, os hinos são hinos de adoração. Você vê que as letras dos hinos realmente falam só de adoração, né? Não é hinos... Às vezes a gente vê que tem hinos à luz, que é pro ego, né? Aí Deus vai te versoar, não sei o quê. Mas a gente vê nas letras dos hinos que são hinos realmente que vão louvar a Deus, né? Exaltando a Deus. Realmente, esse que é o hino de verdade, né? Que é o hino de adoração que vai levar o seu espírito a reverenciar a Deus, né? Então, eu gosto muito de tocar os hinos. Inclusive, quando eu toco e eu gravo, eu procuro saber da letra, da letra do hino, pra saber o que tá acontecendo ali, né? Mas a gente vê fato que os hinos são realmente pra adorar a Deus, né? E eu sou cristão e eu quero também adorar a Deus com a música, com a arte da música. Eu acho, Boaz, que tem uma coisa assim também, sabe, cara? Você já viu o vendedor de Herbalife do pessoal que trabalha? Ah, sim. Você já viu? E o cara, ele gosta tanto daquilo. É um produto, né? Não sei, eu não sou nutricionista pra falar, mas muitas pessoas são um produto de qualidade, um produto tal, bom. E o cara, ele quer que você... Cara, isso aqui tá sendo muito bom pra mim. Você precisa entrar aqui, você precisa tomar isso, você precisa fazer parte, né? Então eu vejo muito assim, às vezes o pessoal da CCB, ele vê uma pessoa, né? Você é um cara que tem carisma, né? Que você é muito bonzinho, é um cara muito carismático, né? Você é muito diferente de mim nessa parte. Eu já sou um cara mais brutão, mais direto, já falo... Não, ó, para de frescura aqui, não tem, né? E o Boaz, não. O Boaz é mais... Não, ele é mais carismático, bonzinho. E aí o pessoal fala, não, cara, esse cara, ele tem que ser da CCB, né? Ele tem o jeito, ele é, ele tem que ser. E aí o pessoal quer, eles se frustram, né? É, o pessoal... Já aconteceu até de críticas mesmo, né, galera? Como assim você não é CCB ficar tocando um hino? Isso é um absurdo. Sabe, coisas assim... Mas eu nem discuto, não tem, né, o que discutir, né? Mas chega a ser engraçado, né? Pessoas ficam revoltadas. Como assim você vai... Inclusive até críticas de você estar usando os hinos para vender curso, para ganhar dinheiro, não sei o quê. Gente, eu tenho inúmeras aulas ensinando hinos de graça no YouTube. Lives de duas, três horas ensinando o hino passo a passo, principalmente dos 11 listas, para aprender dedilhado dos hinos que eu sei que tem hinos com bem-móveis que são realmente difíceis de tocar. Eu vejo a necessidade de lugares que às vezes... Eu tenho alunos que só tem ele da cidade que toca venoncer na região. Mas através dos vídeos conseguiu aprender, está tocando os hinos do culto, está até fazendo a melodia, né? Que às vezes pela necessidade de não ter um instrumento que faz a melodia, está aprendendo as melodias, né? E a gente vai cuidar, mudando de posição. Isso é muito gratificante, né? Porque é algo que a pessoa está usando para louvar a Deus. E isso é um propósito que eu tenho, né? De a minha vida louvar a Deus mesmo. Então, eu conseguir passar isso através de um vídeo para a pessoa de aprender. Isso é muito gratificante, né? Uma pena que tem alguns críticos aí nesse sentido, né? Mas eu não ligo também, né? Mas chega a ser engraçado, né? Chega a ser engraçado. É engraçado, é. E a gente na internet, cara, vai vir sempre, né? As pessoas... Você põe um alvo nas suas costas e aí as pessoas vão tacar mesmo. Sim. E não tem jeito, né? As pessoas não sabem. Aqui o podcast, você vem aqui e você dá a sua opinião. Você fala uma coisa. Aí a gente corta vários pedaços, põe os melhores momentos aqui. Então, até chama o pessoal. Vai lá na playlist Melhores Momentos e você vai assistindo os pedaços por assuntos, né? E aí, cara, o que eu tenho visto nas últimas semanas do podcast é que o pessoal, ele não sabe assistir aqui e ver a sua opinião aqui nesse vídeo e falar, beleza, ele pensa assim, mas eu penso ao contrário. Não, cara. Ele tem que entrar, ele tem que xingar, ele tem que falar mal, ele tem que te... Falar palavrão, ele tem que mandar você... Não precisa isso, cara. Ele quer convencer você aqui de citar errado. Tá bom, ó, ele fez isso. Eu não concordo. Passa. Arrasta o dedinho assim, ó, pra cima. Clica pro próximo vídeo e vida que segue, cara. Tá tudo certo, né? Não muda nada. Tá tudo bem, né? O Davi Gratom veio e falou um negócio. Falou assim, não toca oitavado, que Deus não é surdo, que não sei... Cara, os caras piraram. Os caras piraram, velho. Piraram, boss. Começaram a xingar que não toca oitavado, o quê? Meu, cara, tudo bem, é sua opinião. Escreve ela aí no comentário, né? Não tem problema. Mas não precisa xingar, não precisa brigar. Aprenda a ouvir a opinião dos outros e tá tudo bem. Exatamente. Pronto. É? Vou manter a paz, né? Claro, os caras piram, bicho.